Item de número 7, processo 48.500.000.404.2017.45, que se refere ao resultado da audiência pública número 33 de 2017, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para alteração da data da revisão tarifária da CELG de distribuição, a CELG-D, de 22 de outubro de 2017 para 22 de outubro de 2018. Relator, diretor José Jirosa Júnior. Então, durante o período de realização da pena, 22 de junho a 7 de outubro de 2017, foi recebida apenas duas contribuições a saber, do Instituto de Engenharia do Paraná e da própria ANEL Brasil. A SGT fez análise das contribuições por meio da nota TEC 259 e submeteu à deliberação da diretoria. Por sua vez, a Procuradoria Federal junto à ANEL lavrou o parecer de número 415.17, por meio do qual concluiu que na ilegalidade jurídica, na possibilidade de alteração da data contratual de revisão tarifária, desde que motivado o ato é apontar eventuais benefícios dessa medida em favor da multiplicidade tarifária. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de proposta de alteração da data contratual de revisão das tarifas da CELG de distribuição. A proposta envolve uma cláusula econômica, de modo que não pode ser alterada unilateralmente pelo poder público, mas depende da anuência da concessionária. Da mesma forma, não há um direito subjetivo à alteração por parte da concessionária, uma vez que a agência deve avaliar eventuais benefícios regulatórios e a ausência de prejuízos para os consumidores atendidos pela distribuidora. Inclusive, a Procuradoria mencionou que já houve decisões da agência no mesmo sentido em casos semelhantes. Assim, considerando que a alteração da data é um pleito da concessionária, tendo a proposta sido submetida à audiência pública, a Procuradoria opina pela possibilidade jurídica da alteração da data contratual de revisão tarifária, desde que tal ato seja motivado e não implique prejuízo aos consumidores. Então, o IEP apresentou sua contribuição baseada na nota técnica 113-17, conjunto da SGT-SCT, e entende que a recomendação de negar o pleito da SELG de adiamento da revisão tarifária em período de outubro de 17 para outubro de 18 deve ser aceita, mas não concorda com a realização de um cálculo provisório de reajuste tarifário em outubro de 17, bem como a realização de revisão tarifária em outubro de 18, com efeitos retroativos a outubro de 17. No seu entendimento, se isso for aceito, ocasionar um desenfreado investimento para os próximos meses com a finalidade de obter remuneração expressiva no ano seguinte, implicando em significativo o aumento tarifário na parcela B e já a partir de outubro de 18. A respeito dessas contribuições, a IGT salientou que a proposta inicial da realização da revisão tarifária, com efeito retroativo a outubro de 17, visaria a manutenção da data referência na base remuneratória, não se significando, portanto, um incentivo regulatório para o aumento do investimento da empresa. Vale lembrar que, por ocasião da abertura da audiência pública, deixou-se claro que qualquer situação provisória deveria ser evitada e que a postergação da revisão tarifária seria uma oportunidade para o equacionamento do problema detetado na funcionária, bem como o reconhecimento dos investimentos necessários na BRR nesse primeiro ano da nova gestão, assegurando assim o equilíbrio da economia financeira da concessão. Além do mais, ressaltou-se que a realização de um reajuste tarifário ordinário em 17 e postergação da revisão tarifária para 18 é benéfica ao consumidor. Haja visto que, este ano, os custos da atividade de distribuição à parcela B serão somente corrigidos pelo índice da inflação, constando o contrato de concessão em PCA deduzido do fator X. Por sua vez, a Enel Brasil reafirmou os problemas que viabilizam uma revisão adequada, elevado nível de ativo imobilizado em curso e alocação equivocada de investimento no corpo como despesas nos reflexos do com ICA, pendências na contabilização de obrigações especiais, pendências em contabilização e conciliações físicos contábeis, dificuldade diversa de registros contábeis, apurações deficitárias do banco de preço, elevado nível de obras já energizadas há muito tempo sem o devido reflexo contrário, entre outros. A Enel Brasil argumentou também que uma postergação da revisão em nada afetaria o consumidor, dado que, no ano postergado, o processo de substituição seria um reajuste ordinário. Acrescentou ainda que, com a postergação da revisão tarifária, a CELGD teria a oportunidade de antecipar, nos primeiros anos de gestão de novo acionista, esforços que acelerariam as melhorias a serem percebidas pelos consumidores. Além do máximo, com a postergação da revisão tarifária, haveria a oportunidade de um novo acionista concentrar esforços a fim de recuperar o atraso da gestão anterior, especialmente em relação ao grande volume de obras importantes para a concessão, mas não finalizado, objetivando melhor prestação de serviços, beneficiando a sociedade. A respeito dos argumentos da Enel Brasil, forçou-se reconhecer que tais esforços se mostram benéficos aos consumidores, por concentrar principalmente investimento em melhoria dos indicadores de qualidade da ECFEC. No ponto, a SGT observou que a postergação da data de revisão tarifária para 22 de 10 de 18 implica em estabelecer os componentes PD e T do fator X, bem como percentual regulatório de perda a serem utilizados no reajuste tarifário 17. O componente T do fator X, conforme bem ressaltou a SGT, tem por objetivo estabelecer uma trajetória na definição dos custos operacionais regulatória, e esse componente é aplicado à parcela B, para que a tarifa se eleve ou decresça, de maneira que os custos operacionais regulatórios ali conhecidos atingem o patamar de eficiência definido pela Enel. E, no caso da CELGD, infere-se que a tarifa já contempla esse nível eficiente de custos operacionais. Por sua vez, o componente PD do fator X consiste na estimativa de ganho de produtividade da distribuidora de energia elétrica, e o valor constante da resolução homologatória 1.613 de 13 foi definida a partir da produtividade média do setor de distribuição e do crescimento médio do mercado faturado e do número de unidades de consumidores da condicionária, entre a revisão tarifária de 13 e a do terceiro ciclo de revisão tarifária. Portanto, avaliou-se a produtividade média do último ciclo de revisão tarifária, podendo ser utilizada como estimativa da produtividade a ser aplicada no reajuste 17. E, nesse sentido, merece ser acolhida a recomendação da SGT para manter os valores do componente PD e T, estabelecendo a resolução homologatória 1.613, quais sejam 1,29 e 0, respectivamente. Com relação ao nível regulatório de perda a ser considerada na compra de energia da condicionária, afigura-se pertinente acolher também a recomendação da SGT para manter os valores definidos na resolução 1.613, perdas técnicas em 9,38 e perdas não técnicas em 3,88, visto que, quando a realização da última revisão tarifária, não se vislumbrou necessidade de estabelecimento de trajetória de nível regulatório de perda. Quanto ao estabelecimento dos limites de indicadores DECFEC para o ano 2018, a SRD, com observância, nos expostos 5.10.3, no modo 8, o PRODIS, deverá tomar providências cabíveis para a instalação de um processo específico com abertura de audiência pública. Então, diante do exposto, considerando o que consta o processo em tela, voto por aprovar a celebração do termo aditivo ao contrato de concessão nº 63 de 2000, conforme minuto anexo, com o objetivo de alterar a dada revisão tarifária e periódica da SELG, distribuição de 22 de 10.17 para 22 de 10.18, e estabelecer o componente PD e T no fator X de 1.29 e 0. respectivamente, bem como fixar as perdas técnicas e não técnicas em 9.38% e 3.88%, respectivamente, a ser utilizado no reajuste tarifário 17 da SELG. E voto ainda por determinar a SRD que toma as providências necessárias na instalação do processo específico para o estabelecimento do limite DECFEC da SELGD no ano 2018, com abertura de audiência pública, é o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relatório. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por aprovar a celebração de termo aditivo ao contrato de concessão nº 63 de 2000, conforme minuto anexo, com o objetivo de alterar para a data da revisão tarifária periódica da SELGD distribuição S.A., de 22 de outubro de 2017 para 22 de outubro de 2018. Decidiu também estabelecer o componente PD do fator X em 1,29% e o componente T do fator X em 0, bem como fixar as perdas técnicas em 9,38% e as não técnicas em 3,88%, esses valores a serem utilizados no reajuste tarifário de 2017 da SELGD. Decidiu ainda por determinar a S.R.D. que tome as providências necessárias à instauração do processo específico para estabelecimento dos limites de DEC e FEC da SELGD do ano de 2013 com abertura de audiência pública.